Não, não, não. Aqui é meia hora do centro, pô. Ei lá, é dez minutos. É. Perdizes é dez minutos do centro. É. Tu vai meter essa. É, mano, é barra fuda ali. Meteu essa? Manda um negócio pro Casimiro. Porra, meteu essa? Isso. Pra viralizar, pra viralizar. Casimiro é um filho da puta do caralho.